A CIDADE NO BRASIL 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 O comando do batalhão Diz que até duas da manhã Tem um policiamento reforçado Mas a partir das ruas Inclusive o comandante Cumprindo determinação do comando maior Ele não tem como segurar Até o horário que a vaquejada Termina com um número grande A partir das duas da manhã Vai ficar um policiamento ordinário Que gira em torno de 30 anos Mesmo assim Quem está nos ouvindo Pode vir participar do evento Que vai correr tudo tranquilo É verdade Eles vão diminuir muito o efetivo Mas a gente vai trabalhar em cima Dessa situação Para poder conseguir mais Mais um pouco de efetivo Para poder ficar um número razoável Que não vai ter um fluxo tanto Não vai ter um fluxo de gente Que impeça que as coisas ocorram normalmente Já pode divulgar para a gente As atrações da vaquejada Nesses 80 anos? As atrações são o seguinte Dia 15 de setembro Vai ter o Wesley Safadão Márcia Felipe e o Alas Arraes No dia 16 do Aviões Gabriel Diniz e Jonas Esticado Vocês do Parque Vaquejada J. Galdino Entraram no acordo E no domingo não haverá nada lá no parque Para que possa acontecer A festa conhecida A festa da cabaceira aqui no domingo Verdade A gente não vai fazer eventos de show lá dentro Vai acontecer só as discursos finais Que a população de sub-região Lota o parque Independente de ter show ou não E a gente como acordo com a prefeitura A gente preferiu não fazer shows Lá dentro Para poder acontecer a cabaceira Pode-se dizer que quem atua Nesse ramo de vaquejada Mesmo com ela agora sendo considerada Legal Por força de lei Mas as dificuldades Têm sido enfrentadas No tocante à segurança Pública Que precisa agir no entorno Do parque de vaquejada Por isso de cada forma A gente já foi regulamentada A lei da vaquejada No Brasil como esporte Como cultura Mas a gente tem um caminho A trilhar ainda Para poder realmente Estar 100% regulamentado Mas enfim A gente quando tiver Com esse 100% regulamentado As coisas vão fluir mais facilmente Para o esporte vaquejado Deixa eu passar aqui Para o companheiro Agnaldo Alves Que está aqui comigo também E deve efetuar uma pergunta Ao João Galdino Neto Agnaldo Boa tarde Ronda Policial Nosso programa Boa tarde Sérgio Boa tarde João O que a gente ouviu aqui Sérgio Bem atento É a questão De Não enxergar simplesmente O evento particular A gente sabe Que a vaquejada de suruzinho Hoje É de hoje São 80 anos Tem uma tradição E envolve a cidade toda E não só a cidade Até o estado Pronto Agora mesmo Meu filho está estudando Em Guarabeira Na cidade da Paraíba E existe lá Um grupo lá De Facebook De WhatsApp O pessoal organizando A viagem Para vir para aqui Para a cidade de suruzinho Vê isso São 4 horas de viagem Daqui para Guarabeira 90 quilômetros De Campina Grande E o pessoal Colocando nas redes sociais A intenção De vir para a cidade de suruzinho Então eu acho que Tem que ter esse cuidado Porque não é só Simplesmente O evento particular Vaquejada de suruzinho É uma tradição E a gente Todo surubinense Se orgulha De ter esse evento Aqui na cidade de suruzinho Não só A população Não só A família Galdino Mas hoje É um evento Da cidade de suruzinho E todo surubinense Ele se orgulha Quando ele chega Quando ele está em São Paulo Que ouve alguém Falar da vaquejada O pessoal só fala do bem E então é um evento Que representa a cidade de suruzinho É verdade E eu costumo dizer também A todos que perguntam Se da vaquejada Costumo dizer o seguinte A vaquejada de suruzinho Não é da família Galdino A vaquejada de suruzinho É do povo de suruzinho É da cidade de suruzinho E é quem acolhe os turistas Que tem o maior orgulho De um evento desse porte Então Venho aqui reforçar E dizer novamente Que a vaquejada É de todos nós Que fazemos parte Da cidade de suruzinho Aí João Os ingressos Como é que vai ser Já estão vendendo Como é que está a situação Já sim Está sendo vendido Em algumas fotografias Aqui na cidade de suruzinho Em todos os shoppings De recife Estão sendo a venda Estão tendo vendas Em Caruaru No shopping de fuzura E na banca terceiro mundo E já está no segundo lote A gente já vendeu O primeiro lote ingresso Graças a Deus E já está no segundo lote E vamos ter a virada De lote agora No dia 5 de setembro Eu agradeço a você Pela participação E fica o convite Para quando estiver Mais próximo E ao vivo No programa Para que a gente Possa falar mais A respeito Desses 80 anos Da vaquejada Aqui de surubim Que inclusive Vai ter um lançamento De um livro De autoria Do Fernando Guerra Que coloca A vaquejada de surubim Como a vaquejada Mais antiga Do Brasil Isso é um motivo A mais Para se dar o melhor Este ano Com certeza A gente vai estar Montando a estrutura Para o Fernando Fazer esse lançamento Para que todos Os competidores Os chefes de equipe De vaquejada Os turistas também Venham a ter A facilidade De encontrar Esse livro Autografado Por Fernando Vamos tentar Fazer um lançamento A altura Da importância Desse livro Com a surubim Obrigado João E vamos permanecer Na discussão Do tag Não, está tranquilo Daqui a pouco A gente vai assinar Tudo aí Vai dar tudo certo Se Deus quiser Está aí Rogério Silva Segue você E eu permaneço aqui Acompanhando O desfecho final Ao lado do companheiro Aguinaldo Alves Seja o Ramos O forró da informação É contigo Rogério Coronel Fábio Souza Comandante do 22º Batalhão Aqui de surubim Coronel Essa conversa Aqui no centro cultural Visando as festividades Da vaquejada 80 anos da vaquejada Terá A festa Do parque Vaquejada Que de certa Ou melhor É privada Mas que atinge o público A coisa pública E também A festividade Da cabaceja Mas a discussão maior Ficou na questão A partir das duas horas da manhã Quando o efetivo Da polícia militar Vai reduzir O seu efetivo Porque o extraordinário Recorre-se Às duas horas da manhã E a partir das duas Fica somente o ordinário Vai dar para conseguir Essa situação E a festa Não vai perder o brilho Olha Existe uma recomendação Do secretário de defesa social Que está Que está Insignada Em ata Isso foi na 30ª reunião Que aconteceu No dia 17 Desse mês Recomendando Que a polícia militar Nos eventos públicos Nos eventos de punho público Como no caso Surubim É uma vaquejada Particular E nós não atuamos Dentro Da vaquejada Mas O que existe fora É uma situação pública Então Esses eventos O que existe De recomendação Por conta do SDS É que a polícia militar Atua até Às duas horas da manhã Isso porque A questão de contingência É uma delas A questão da hora Trabalhada Do policial militar Que está em forro Que estará Dando refuso Ela é limitada Não tem como lançar A noite toda E até porque É uma questão de segurança Essa recomendação Do SDS Certo? É para que as pessoas Que possam organizar Os eventos públicos Ou privados Que vêm interferir Na coisa pública Possam seguir Até as duas horas da manhã Visto que Depois desse horário É uma situação Que é propícia A delitos criminais Que delitos criminais aconteçam Então existe Essa situação Que é favorável Mas a polícia militar Está Evidentemente Cobrindo todo o evento O efetivo Hipotecário Vai até Às duas horas da manhã Certo? Tem uma inspeção Do pessoal Que podemos dizer Que ao longo Se até No máximo Às três horas Mas o efetivo Ordinário Permanecerá Às 24 horas Não vai deixar De ser coberto O evento Certo? Vale salientar Que o efetivo policial Ele tem que dar segurança Não só No entorno Do quarto de maquejado Mas tem todo município Que a polícia militar Tem que estar Sempre atenta Para um caso Ou outro Que porventura Venha a acontecer Claro, claro Não só Isso foi no BIM Mas Nos outros municípios E o 25º da parede E aí Como é que você espera Que o polícia Prascorra? É bom que as pessoas Venham Voltar E respeitar O direito do outro E venham Armadas De respeito ao próximo E desarmados De corpo e de álcool Quer dizer Sem espírito De briga De vandalismo Certo? E somente armados De paz E de muita diversão Sem os exageros Da bebida Vamos ter leite seca Como a tudo isso Certo? Vamos ter Policiamento também Velado Terreno Disfarçado Em qualquer momento Poderá acontecer Prisões Certo? Eu espero Que esse evento Ocorra bem Como é tradicional Aqui Disfrubir Foi colocado Durante a discussão A questão Se o município Intervisse junto Ao governo do estado E conseguisse o PGEs Se era possível O efetivo policial Ficar Até as 5 horas da manhã Que é a hora Marcada Para encerrar o evento Do parque Proquejada Mesmo com a municipalidade Conseguindo esse PGEs Fica difícil Para conseguir Um efetivo Considerado Para dar uma maior Segurança A quem por aqui Passar? Olha O PGEs Hoje Ele é muito limitado Porque houve Uma situação Que Houve transposição Das verbas Do PGEs Para outras verbas Que são de produtividade Então O PGEs Hoje Ele é muito limitado A certo Dentro do estado E essa questão De resolver Lançada Após as 2 horas Isso aí Tem que ser realmente Uma decisão Que venha Dos escalões superiores Do governo do estado Porque a recomendação Que nós temos Da SDS Isso em todo o estado É que os eventos públicos Sejam até As 2 horas Da madrugada Eu agradeço ao senhor Pela participação E espero que O corra tranquilo E o espaço Está subindo A M Aberto para as Responderações finais Lembrando que É determinativamente Proibido O uso de bebida Alcoólico Em vasilão de vidro Com certeza As pessoas Procurem Supostos de droga Existe essa proibição É uma medida De segurança E queremos Nos colocar A disposição De toda a sociedade De vocês Da imprensa E se Deus quiser Essa festa Vai terminar Em paz Em outros anos Correram Está aí Vem conversar Com a TNV Tá